Seis homens invadiram esta casa em uma comunidade na zona leste de São Paulo. O menino foi baleado no segundo andar. Aqui moram dez bolivianos, muito abalada. A mãe ainda não consegue entender o que aconteceu. Ela só lembra do momento em que o filho pedia para não morrer. Mamãe, não me vai matar, não me mate, não me mate. Brian Capsha, de cinco anos, foi levado ao hospital por um vizinho, mas não resistiu. O bandido havia levado, então ele falou para mim, liga para a ambulância. Então se eu peguei melhor o carro, melhor levar rápido. Pouco depois da meia-noite, um dos moradores chegava de carro, quando os ladrões se aproximaram. Eles estavam armados com facas e revólveres. Dentro da casa, os bolivianos foram rendidos. Os bandidos conseguiram roubar quatro mil e quinhentos reais, mas não ficaram satisfeitos. A mãe estava com a criança no colo e se ajoelhou para mostrar a carteira vazia. Nesse momento, um dos bandidos atirou na cabeça da criança. Bom, definitivamente é um assassinato que nos ha conmovido muito, porque há uma grande quantidade de bolivianos que vivem no Brasil. E está conosco José Gamboa, diretor do diário El Chaski, de Brasil, quem publica notícias para a comunidade boliviana. José, bom dia, bem-vindo ao Levanta-se, Bolívia. Bom dia, Priscila, muitas graças. Acá estamos em São Paulo, Brasil, muito conmovidos por este... por este hecho tan monstroso que aconteceu aqui na capital paulista, Priscila. José, contanos, por favor, o que é o que aconteceu? Sabemos que há duas pessoas detenidas. Sim, exatamente. Em primeira instância foram detenidas quatro pessoas, Priscila. E, como estavam encapuchados na hora do accidente, não podiam reconhecer os presuntos assaltantes. Então, foram sueltos. E a indignação do povo migrante boliviano foi bastante, porque, em frente de a delegacia, como chamam aqui, do posto policial, havia mais de 300 pessoas manifestando este hecho tan monstroso que aconteceu. Mas, ainda assim, não podiam detenê-los. Mas, ayer, justamente, cogieron a mais duas pessoas e um identificado. E já identificaram, ayer, por a tarde, mais ou menos, e identificaram ao presunto assassino que tinha 19 anos e leva o nome de Diego Rocha Freitas Campos. Iban já a cogerlo, mas, lamentablemente, escapou, saltó de um muro de mais de 30 metros e escapou. Mas, simplesmente, para a policia, é questão de tempo para agarrarlo a este criminoso. Ele seria o responsável do assassinato do filho? Sim, já está identificado. De novo, le reitero, é o assassino identificado. Está sendo buscado. Já está circulando a foto por todo São Paulo. Tinha 19 anos e leva o nome de Diego Rocha Freitas Campos. José, sabemos que este assassinato ha movilizado a la comunidade boliviana, ao consulado boliviano, porque se han vivido momentos complicados. En el velório del niño, se está organizando uma movilização por a grande quantidade de bolivianos que vivem allá. Exactamente, Priscila, vou darte um panorama general para que toda a sua audiência este ao tanto deste caso monstruoso que aconteceu aqui em São Paulo, Brasil. Pasou o dia viernes, mais ou menos aproximadamente, às 12h30 da noite. Quando tentaban, quando regresaban, o tio e o padre de Brian estaban regresando de trabalho e foram abordados na porta de sua casa. E ao ingresso já foram mostrando os revolveres e os cuchilos, amenazándolos e amedrontándolos. De esa forma ingresaron a la casa, Priscila, e já, de hecho, já les sacaron mil reales desde o inicio. Aí, nos cogieron en o segundo piso, subieron todos a a casa, unha casa humilde, onde, no mesmo lugar, trabajaban na área de confección. E tamén vivían, Priscila. Eran diez personas, diez bolivianos, todos trabalhando na área da costura. De esa forma, eles son aprisionados en un ambiente e começaram a querer pedir dinheiro, plata. E eles, a madre de Kelvin, que é a senhora, a madre Verónica Carcha, ela consigue sacar 3.500 reales e já dándole a mão do assassino. E, aun assim, em total, com os 4.500 reales equivalente a uns 2.000 dólares, Priscila, eles não estavam satisfeitos. Eles queriam mais dinheiro. Eles pensavam que tinham mais dinheiro em casa, já que o brasileiro pensa que os bolivianos não têm contas bancárias e eles sabem que o dinheiro está vivo na casa de cada um dos imigrantes bolivianos. Então, eles queriam mais dinheiro. Até que o menino Brian, imagínate, Priscila, o menino Brian sacou de seu bolsillo e uns quantos monedos para poder, perdón, para poder dar ao ladrón para que ela não pida mais. E o ladrón, impetuoso, criminoso, monstro, impetuoso, agarrou o revolver, colocou na cabeça de Kelvin, e que ele disse suas últimas palavras, Priscila, não me matem, por favor, não me matem a minha mãe. Aún assim, ele atirou a Priscila. Entendemos, José, o momento complicado como periodista, como boliviano, como uma pessoa que tem filhos, que tem valores, é muito difícil relatar este tipo de hechos e vivirlos tão perto, ouvir a seus pais que agora, além da perdida de seu filho de uma forma tão fria em mãos de sua mãe, agora não têm um só centavo e irão a repatriar o corpo de Brian. Se tinha previsto este viaje para o fim de semana, mas, segundo o que nos contaste, vai ser martes ou miércoles? Sim, agora está oficialmente, segundo as autoridades, seja de direitos humanos, seja o secretário da Segurança Pública de São Paulo, o Dr. Fernando Greya, que, 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 o dia 6 de este mesmo mês iria a cumprir aniversário. Então, a polícia brasileira se empenhou em resolver este caso tão monstroso. O consulado boliviano, ao invés do consulado general Dr. Jaime Valdívia Almanza, o consul Claudio Luno, que está no comando como segundo braço direito, e também o Dr. Tengo perdido o nome, que é um brasileiro que é asesor também do consulado e o coronel agregado boliviano também estão empenhados em... Ah, sim, o Dr. Felipe Prago que ele está acompanhando passo a passo todo o que está acontecendo, asesorando todo o que está acontecendo este hecho tão... tão lamentável, este sila. Então, tenho entendido que me passaram as informações de que hoje se está retornando a família a Bolivia já que eles não querem viver mais aqui em São Paulo. A violência é muita e a gente brasileira está conmovida. Moviu a... a... a prensa local um acompanhamento, assim, que vai para o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, desde as 9h da manhã, eles vão começar. Tenho entendido que o voo sai a 1h30, a 2h da tarde, por Boliviana de Aviación, se não me equivoco, e estaria chegando à Paz, às 8h da noite, se não me equivoco, Priscila. Muito bem, José, de verdade, agradecemos muito este contato, vamos estar fazendo o seguimento a informação, até que den com os responsáveis, e com o responsável que já sido identificado, e que, segundo a Polícia de Brasil, são cuestión de horas para detenerlo. De verdade, foi um assassinato, que não só porque seja boliviano, mas porque é um ninho de 5 anos que morreu dessa forma, tão cruel, em mãos de sua mãe. Nós, os bolivianos, o sentimos mais, porque foi um dos nossos. E, aunque estén longe, igual sentimos o dolor das suas famílias. José, muito obrigada por esse contato, vamos seguir molestando-te, por favor, porque a informação de nossos compatriotas é importante para Levántate Bolivia. Estou à tua disposição, Priscila, sempre que tu me lames, eu estou aí para poder dar mais informações a teu público que é tão importante. ou não? Muito obrigada, José. Até um próximo contato e vamos fazer o seguimento a chegada de Brian, o corpo de este angelito e seus familiares, que, segundo a informação de José Gamboa, diretor do diário El Chasqui, que trabalha para a comunidade boliviana, nos diz que ele chega hoje em horas da noite. Vamos confirmar essa informação em instantes, amigos. Com esta informação nos vamos a uma pausa e vamos com mais.